Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Bem-vindos ao canal Fitness Flexível. Estou aqui com a minha esposa maravilhosa, Amanda Curvelo. Dá o ei pra galera, meu amor. Por que a gente tá aqui na cama novamente? Porque nós gravamos um primeiro vídeo sobre pergunta e resposta sobre relacionamento lá no meu canal. E a galera curtiu demais, ficou muito bom, ficou bem engraçado. É verdade. Aliás, se você não assistiu, passando no card que vai lá dar uma olhada. Quer dizer, às vezes não. E como a galera pediu uma parte 2 aí, vamos continuar falando sobre isso. É isso aí, galera. Bem curioso, a gente não conseguiu responder tudo da outra vez. E aí eu pedi lá no Instagram pra galera mandar mais perguntas e vocês mandaram. Então vamos responder tudo sem pudor, sem pena, sem papas na língua. Se você não viu isso, é porque você não segue a gente no Instagram. Então segue a gente no Instagram, vou deixar aqui o meu e o da Amanda. Vamos lá, depois a vinheta. Vamos lá. Primeira pergunta. Essa aqui é pra Amanda responder, mas vamos lá. Vitor Vargas 17. Fala aí, vocês, como chegar na cremosa da academia? Eu não sei porque eu nunca fiz isso, mas como é que tu acha que um cara te abordaria na academia assim? Cara, eu não faço ideia. Sim. Eu acho que tudo começa com o olhar, né? Primeiro, não olhares desrespeitosos, né? Claro. Não vai ficar secando a mulher pros agachamentos. É, essas coisas assim. Mas tentar ter uma abertura ali com o olhar, tentar olhar no olho quando ela passar alguma coisa assim. Cumprimentar. Começa na educação, depois vai sentir que ela te dá um pouco de abertura, vai conversando sobre assuntos aleatórios, assim. Mas eu acho que mais cotidianos ou sobre academia. E assim vai se introduzindo aos poucos, a não ser chegar sendo agressivo, eu acho que... Se você tá planejando só dar uma pegada, só fazer uma sacanagem, eu acho que não é o momento ideal. Porque lembra que ela treina nessa mesma academia e vocês vão se ver praticamente todo dia. Imagina o climão se der alguma coisa errada. Então, sei lá, né? É verdade. Pergunta número 2. B. Elaine. Vocês se ajudam nas edições de vídeo e nos trabalhos em geral? Beijo, adoro vocês. Sim, né? A gente vive se ajudando. A Amanda vive perguntando algumas coisas aí, dando dicas do que eu posso fazer pra melhorar. Eu mostro o meu vídeo antes de postar pra ela dar uma olhada. Tá uma porra. Eu também vejo e dou pitaco e... Ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? A capa do vídeo também, a gente dá sugestões do que fazer, o que não fazer, título, o que usar. O que acha que a galera vai querer se interessar pra clicar, essas coisas assim. A gente tá sempre... A gente é colega de trabalho, então a gente acaba... Tiago Souza. Fazer sexo gasta quantas calorias? Depende da intensidade do negócio, né? E depende também de quem está em qual posição, mais ativo ou menos ativo, né? Porque... Depende de muita coisa. Não tem... Mas gasta sim, óbvio, que tem gasto calorias. Gasta quantas? Não sei, cara. Não tem como saber. Quer dizer... Às vezes não. Vou pesquisar e vou botar uma média aí. E a gente nunca fez uma medição, apesar de a gente ter o Apple Watch aí. Eu só fiz uma boa, né? Hoje vai ter putaria. Caio 128. A primeira vez foi boa? Amo vocês. Eu vou deixar a Amanda responder. A gente já falou sobre isso, mas vamos ver. Não. Eu sou um merda na cama, né, amor? Não, mas é o seguinte. Antes de rolar a primeira vez, a gente tava numa paixão... Cara... Mas a gente tava numa pegação tão forte, assim, por um tempão. E a Amanda ficava negando, negando. Tipo, tava quase indo. E a Amanda, não, não, não. Fazendo joguinho e tal. Charme. E eu, caralho, véi. Aí na noite que foi rolar, meio que foi combinado, assim. E aí rolou um nervosismo. E é por isso. Mas não foi por causa disso que a gente parou de se ver e tal. Tipo, foi ok, saca? Mas melhorou muito mais com o tempo, sabe? E também, porque foi a minha primeira vez. É, tem porque a Amanda... Foi a primeira vez da Amanda, então... Normal não ser tão bom, né? Gustavão Lemos. Já broxou? E aí, amor, responde. Já, né? É, acontece. Porra, amor, duas? Duas? Eu sou o número de uma. Não, não. Porque a gente tava num motel e a gente tava ouvindo... Eu, caralho, véi. Ouvindo as camareiras conversarem no... Tipo, no corredor. Sei lá, um monte de camareira conversando e rindo alto e limpando, sei lá o quê. Tipo assim, ó. O clima tava... Era pra ser um momento... Pô, vamos fazer um lugar diferente e tal. Aí eu levei a Amanda no motel. E aí, a gente chegou lá. Chegou no motel, motel normal. Aí a gente ouvia, cara. Tipo, as camareiras passando nos corredores. Conversando, ouvindo... Ouvindo... Ouvindo. Ouvindo o Daniel. Ah, eu adoro, amava... Saca, sertanejão. Falando aí, caralho, que bosta, tá ligado? É pra ser um momento de intimidade. Isso aí não foi legal. RS Rocha, cadê o desconto do livro de receita? Vou fazer um desconto especial pra esse livro. Vai ser desconto Amanda. Só usar o cupom de desconto Amanda, que é 30% de desconto do livro. Beleza? Vai durar uma semana só esse desconto. Então, corre. A gente vai ter que dar a blur à pessoa que perguntou. Porque é bem conhecida. Qual é a posição favorita do casal? Amor. Não, essa tu vai ter que falar. Porque é... Não, pra mim... Fala qual é o que você gosta mais. Que vergonha, velho. Fala. No meu vídeo não teve essas coisas, já. Tu selecionou mal esse negócio. Eu gosto. Faz assim, ó. Amanda responde a minha e eu respondo a dela. Ah, bobo. Só fala o nome. Só fala o nome. Não, o Gabriel gosta tipo de ladinho. E a Amanda gosta de... De... De dog style. De quatro. Tá. Que estranho, velho. Eu corto. Passa, passa. Ricardo Moll. Olha, até me aliviei que eu tava nervoso, velho. Quem dos dois ronca mais? Sou eu, né? Obviamente. Agora eu vou mudar um pouco o clima da parada. Como vocês investem o dinheiro? A gente não coloca na poupança. Isso ficou meio estranho porque é... Tipo, a gente tá falando coisa de sexo e fala isso agora. Não, nada a ver, irmão. Mas não, a gente não põe na poupança. A gente investe em uma corretora. Eu tenho alguns investimentos. Tesouro direto, CDB, ações. Esse tipo de coisa, entendeu? Mas não na poupança. Não invista na poupança, tá? É burrada. Tem investimentos da mesma segurança que rendem bem mais. Então pesquisa aí. Vai lá no canal do Primo Rico, por exemplo. É um ótimo canal. E na Me Poupe, né? Me Poupe. Você gosta muito de assistir. Também gosta. Também legal. Desegui. Vocês acham que ainda existe espaço para novos influenciadores no mundo fitness? Eu acho que sim. Eu acho que tem... Tem espaço pra tudo, né? Você tá vendo? É verdade. É só você fazer um trabalho bem feito. Mostrar a realidade. Inclusive, essa semana saiu uma matéria aí, uma reportagem, uma pesquisa. Que fizeram uma pesquisa com nove influenciadores. E eles disseram assim, de nove, oito influenciadores fitness dão dicas e conselhos furadas. E assim, falando de influenciadores, gente. É assim, falando... Beleza. Falar de médico, de nutricionistas, graduados, com pós-graduação. Tem muitos que falam asneira. Muitos que falam besteira. Assim como tem blogueira que fala asneira e besteira, tem blogueira que dá dica e dá conselho, ensina como fazer, uma forma de viver melhor, ter uma vida saudável de uma forma mais coerente, né? Então tem dos dois lados. Esse negócio é meio sensacionalista, assim. É. DL ser personalizados. E o filho vem quando? KKKKK. Quando a Amanda engravidar depois de nove meses. É, isso é uma piada bem gostosa. A gente pretende começar as atividades, aquelas não. A atividade a gente já começou, mas assim, começar, real, tentar, seguir tabelinha, mais no final do ano. Agora, assim, a Amanda já não tá mais tomando nenhum anticoncepcional, não tem nenhuma forma de prevenir. A gente tá assim, ó, se vier, veio. A gente vai começar a tentar no final do ano. Então, esperamos nove meses depois. Bruno, 27. Como vocês lidam com os relacionamentos passado um do outro? Rola muito ciúme? Não, né? Não. Faz tanto tempo, a gente era... A gente começou... A gente começou quando a gente tinha 21 anos. E aí, antes disso, era... Sei lá, a gente era novinho demais. Tipo, a gente nem tem mais contato com eles, ninguém. Então... Nem vê no nosso dia a dia. Rola, às vezes, uma zoação, né? É. Mas só. Tiago Alves, já tiveram que deixar de transar por dor de treino? Já, cara. Eu tô com um treino novo, que o Coutinho Rubens colocou, que é aquele... Assim, meu, isso aqui no meio da minha perna fica tão dolorido que é impossível. Porra, Coutinho Rubens. Joab ASN. Mano, como não ter tesão na hora do abdominal? Esse tem o dom. Ai, cara, esse tem o dom. Quem não sabe, sabe. Quem sabe, não sabe. Não, deixa eu explicar. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu story esses dias. E veio uma pergunta assim também. Meu Deus, eu sinto tesão fazendo abdominal. Quê? E daí eu comecei a interagir com isso e eu recebi tanta mensagem. Mais de mulher do que de homem. Que tem tesão, que tem orgasmo na academia. Mas pela contração do corpo. E há poucos homens me mandaram que sentem também, que ficam excitados. Na academia, mas não que chegam a, né. Sim. Aí eu apelidei como dom. Porque é um dom, né. Não pode. E realmente pesquisei. E é muito mais comum do que a gente pensa. Pois é. Laís Nunes 08. Como foi o primeiro beijo de vocês, amor? Como é que foi o nosso primeiro beijo? Eu tava ficando com outra menina. Daí ele tava me seduzindo. Só um olhar aqui, ó. Puxei ele lá fora e beijei ele. Foi um beijo, tipo, muito avassalador. Foi foda, velho. Ai, o que aconteceu? Meu, a gente saiu de lá muito... Não. Ele voltou, ficou com a menina. Aí eu falei, ah, é? Eu fui lá e peguei um menino bem na frente dele. Bem que tava do lado, assim. Eu nem sei quem que era, hein, nada. Só mirei, assim. Só foi na vingança. Tu mesmo. Aí ele ficou me olhando, assim, não sei o quê. Daí ele largou a menina, pegou a minha mão e foi embora. E a gente tá aqui, ó. Depois eu me senti mal pela menina. Tipo, porque, cara, é foda, né? Imagina se tu tivesse comigo desde o começo da noite e eu chegasse e uma menina me puxasse pelo braço. Mas no fim tudo deu certo. Não se faz. Mas no fim deu certo, né? Mas era uma ficante, né? É, não era namorada nem nada. Érica Los Jr. Já transaram na gym? Na academia, propriamente dita, não. Foi no banheiro da academia, provavelmente. Mas não era bem academia. Era a academia do prédio, do hotel. Tá, mas era o banheiro da academia do hotel. Fim, fim. Família Souza Vanzin. Pô, família. Perguntando coisa de sexo. Com vocês já aconteceu sexo após briga? Meu. Cara, são os melhores sexos que tem depois da briga, bicho. Parece que sim. Resposta é sim. Jéssica Andrade. Já transaram em lugares diferentes? Sim, né? Ou você acha que são na cama. A gente transou no banheiro da academia, não é, na fia? Clayton Vitor, 37. Olho no olho ou no escurinho? Isso depende muito da Amanda, na verdade. Eu gosto, tipo, escurinho, mas que dê pra ver. Bastante coisa, assim. Por exemplo, às vezes a gente liga a televisão só pra fazer uma luzinha, assim. Ou, tipo, assim, cede dia, fecha, só deixa um... Mas eu gosto mais escurinho porque fica um climinha, assim. Não aquela coisa... Bá! Luz. Christopher Lander. Explica como é a renda de vocês no YouTube. Como começar a ser YouTuber. Cara, como começar a ser? Você pega uma câmera, o teu celular, como eu comecei. Eu peguei o celular, virei de lado assim e comecei. Fala aí, YouTube, daquele jeito. Deixa eu só botar um trecho do meu primeiro vídeo aí. E aí, galera, beleza? Quem falou é o Gabriel. Não sei o que vão me comportar na câmera. É, foi assim. Vergonha alheia. Mas eu tava tão querendo fazer isso que eu não desisti. E eu fui, eu fui, eu fui. Comecei, né? E meio com vergonha. Pra caralho. Eu não falava pras pessoas da cidade que eu tinha canal. Não falava nada. Não falava no meu Facebook, né? Porque aqui era a rede social que se usava bastante, né? E eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Até que um dia, meu canal começou a crescer mais. E aí, as pessoas começaram, tipo assim, me achar por causa do canal aqui da cidade. E aí, aí que começou a, quando eu cheguei nesse tamanho, que começou a realmente dar renda pra gente, né? Mas a dica é, cara, comece. Só comece. E não comece assim, tipo, ah, começar, ah, não deu muito view. Ah, deixa pra lá. Muitos canais eu vejo que acontece isso. Pessoa, começa empolgada, grava dois, três, quatro vídeos. Não dá, tipo, dá 20 views. Que é isso, cara. O começo é assim. E daí, ah, não, não vou fazer mais, não. Não. Cara, faça um planejamento. Não, eu vou, sei lá, os primeiros 10 vídeos. Já tem tema de todos, todos aqui, todos. E grava e poste toda semana no mesmo dia e no mesmo horário. Eu acho que essa é a consistência que vai... Porque assim, ó, se tu entrar num canal, se ele é pequeno e tu vê que o cara não tem regularidade nenhuma, tu não vai se inscrever, sabe? Tu vai, ah, eu não vou me dedicar aqui a esse canal se ele não vai se dedicar ao canal, entendeu? O meu canal é pequeno, ele tem 65 mil. Mas a galera que tá lá, tipo, os mais engajados, me cobram quando é domingo e quarta. Domingo e quarta, sete horas. É um dos meus dias, um dos meus horários. A galera me cobra, hoje não vai ter vídeo? Tipo assim, eu fico feliz porque... Não, eu mantenho essa regularidade, mas às vezes acontece de não conseguir e a galera me cobre. Isso é legal. Então tem que ter consistência, não só na dieta, né? É, é. Na vida, em tudo. Tudo, né, cara? Tudo. Se ficar fazendo meia boca, tu vai ter resultado meia boca. Irregularidade, não desistir. Uma hora vai, se o teu conteúdo é bom de verdade, uma hora vai. Se ele não está bom, ele vai evoluir. Você tem que pegar o feedback da galera, ver o que mais funciona, que tipo de conteúdo o pessoal mais gosta e o que você mais gosta de fazer. E continua, continua, vai, vai, vai. Tenta conhecer, conversar com outros youtubers, fazer collab, cara, faz amizade. Porque se o teu conteúdo é bom, as pessoas vão ver isso, vão reconhecer. Por exemplo, vou dar um exemplo de um canal que a gente adora, que eles têm uma qualidade sensacional, é animal. Os dois têm uma carisma foda, mas não explodiu ainda. Ainda, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que eles vão explodir. Porque eles são consistentíssimos, né? Tipo, todo dia, eu acho, né? Nossa, a gente ama eles, que é o Bella Beast, o Ronaldinho e a Thalita. É uma dica que a gente vai dar aqui. Segue o canal deles. Eles são muito, muito engraçados, muito legais. Eles postam quase todo dia, de verdade, quase todo dia, no Instagram, no YouTube. Só que não deu tanta view ainda, e eles não desistem. E eles têm uma meta de, a um milhão de inscritos, eles vão casar. E é muito, é muito, eles são muito, nossa, sério. Nossa, a gente, meu caramba, tá louco pra gravar com eles, de verdade. Pra tu ver, não é por nada, porque a gente gosta do conteúdo deles. Eles têm 20 mil inscritos agora, mas eles vão ter muito mais. Eles têm um tempão o canal, tempão, quase o mesmo tempo que a gente, né? Eles não desistiram, e eu tenho certeza que todo esse empenho vai se pagar lá na frente. E como é que funciona a renda? Só pra explicar, porque a gente não respondeu, né? Quando você começa um canal no YouTube, começa a ter mais relevância, as pessoas vão ser influenciadas por você. Pelo que você usa, de roupa, de suplemento, de comida. Então, as empresas vão começar a ter interesse em você, se você tiver mais relevância. E começar a influenciar pessoas, e elas vão vir atrás de você. Como foi de forma orgânica, o Gabriel já usava suplementos da Growth, já propagava de uma forma bem orgânica. Falando de que era um suplemento bom, com custo-benefício bom, direto de fábrica, cupom flex. Que eu fui influenciado pelo GenCast, que eu soube da Growth por causa do GenCast, um podcast que não existe mais. Mas eu escutava, era sobre academia, eu gostava muito deles. E eu, putz, olha só que legal essa marca, barata, de qualidade, eu vou comprar. Eu comprei, comecei a virar cliente, e nisso eu já fazia meus vídeos. Eu, mil que foda, comecei a mostrar nos vídeos, e foi um círculo, entendeu? É, então as patrocínios chegam de forma que eles vão atrás, porque ir atrás também, às vezes... Ah, eu fui atrás da Growth, eu que mandei e-mail. Não, eu sei, mas tipo assim, não sei. Não, eu acho que se tu... E eles confiaram em mim, eu tenho a agradecer demais disso aí, porque eles entraram no meu canal e viram a, tipo, que tinha potencial, saca? Sim, mas é que o que eu vejo é que é muito assim, hoje em dia... Porque não era um vídeo só que eu tinha feito. Por ser uma profissão nova, influenciador, virou um salseiro, assim, a festa da uva. Todo mundo quer ser, todo mundo quer trabalhar em casa, ganhar dinheiro fácil, né? E, ah, meu Deus, aí fica forçando, é uma coisa chata. Eu vejo com meus parceiros, tipo, manicure mesmo, assim, qualquer pessoa que fica e recebe um monte de mensagem, quer fazer parceria, parceria, parceria. Meu Deus, primeiro... A gente acha que é meio refém, assim, né? E assim, e não é assim, tu tem que mostrar o que tu tem pra oferecer, primeiro. E o patrocinador vai ver se isso é atrativo pra ele também, se ele vai também ter benefícios contigo. Então, não é só assim, ai, meu Deus, põe uma foto bonita, tu tem um corpo bonito no Instagram, pronto. Acha que as pessoas têm que... Cara, se coloca no lugar do empresário. Pronto. É isso. Tu contrataria você mesmo, você contrataria, se põe no lugar, de verdade. Tu consegue perceber quando a pessoa tá só tentando empurrar alguma coisa pra ti, só pra fazer um dinheiro. Quando é meio falso. Quando é meio falso, assim, tu percebe, cara. A gente recebe muitas, mas é muita, muita proposta por e-mail, por Instagram. Coisa furada. É, nossa, e é tudo o mesmo texto, né? Afinal, é sempre assim, é uma troca justa, não é mesmo? Oi, sou o representante comercial de um produto digital do ramo de emagrecimento. Você gostaria de investir no seu canal, é um ctrl-c, ctrl-v que todo mundo manda. E de várias, várias áreas, assim, de tudo. E você que manda tá assistindo aí, né, que eu sei. Quer fazer um dinheiro rápido, né, eu sei. Não é assim que funciona, não, tá? O que é interessante, a gente acata e a gente analisa e tal, e vê se a gente usa o produto, vê se a gente gosta, aí a gente propaga. Assim, não tem essa de fazer dinheiro, só por fazer dinheiro. Quanto tempo a gente demorou pra construir essa credibilidade que a gente tem? Exatamente. Pra destruir assim, ó. Começar a vender cinta modeladora, essas porra aí. E fora isso também, né, fora os patrocínios, a gente... O YouTube, o próprio YouTube também monetiza. É, isso. Pós 4 mil horas assistidas de modo geral. Mais de mil inscritos também. Mais de mil inscritos e 4 mil horas. Então, quando você criar o seu canal, esqueça a monetização até você atingir mil inscritos e 4 mil horas assistidas. Aí você vai começar a ganhar um dinheirinho em dólar. É muito pouco, né? Eu acho que se tu começar a pensar no dinheiro, tu começou errado. Começou errado. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, não se esquece. Se inscreva no canal, comente aí embaixo se você quiser a parte 3. Assiste a parte 1 no canal da Amanda, vou deixar aqui. Valeu, bom sábado pra todo mundo. Tchau! Tchau!